Você já parou para pensar se o sol não existisse, querido, como que seriam nossas vidas? Provavelmente não existiríamos nós também, porque é através do sol que tantas coisas acontecem, é através do sol que alimenta tantas as coisas, porque dá o dia, dá o calor, faz que as nuvens se enchem, que dá chuva, faz que as águas evaporem, faz que a planta recente receba o seu calor, enfim, muitas coisas. Eu não quero me atentar pelo sol aqui mesmo, mas eu quero atentar pelo significado do sol. O que o sol representa para mim, para você? A palavra de Deus diz que Jesus estava com o rosto como de sol, o rosto aqui diz assim, e foi transfigurado diante dele, o seu rosto resplandeceu como, não era o sol, é como o sol. É porque é o máximo que a gente pode compreender. É claro que você e eu não temos condições de ficar olhando para o sol há muito tempo. O que Jesus está dizendo é isso, é que ele brilha, ele é essa glória, ele é esta chequená, é esta presença de Deus. É o próprio Deus, é o próprio Jesus cumprindo aqui o versículo 28, dizendo que alguns deles não iam morrer e queria ver ele, como o filho do homem, vindo o seu reino. É como se os discípulos estivessem vendo agora Pedro, Tiago e João, vendo a glória de Jesus, como ele é. Se você perceber, você vai entender também que Moisés teve também o rosto, um brilho no rosto, mas só que Jesus, não somente o rosto dele brilhava, mas as vestes também. Diz aqui que as vestes de Jesus tornaram-se branca como a luz, ou seja, todo o corpo. Moisés só experimentou o rosto, Jesus é o completo. O que está dizendo aqui é que Jesus é a nossa luz, ele é a luz para nós. Ele próprio diz, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz, é ele que clareia as nossas vidas, é ele que ilumina as nossas vidas, é ele que aquece a nossa alma, é ele que nos dá vida, é ele que nos dá o alimento, é ele que nos sustenta, é esta luz que é Cristo. Ele é o sol, ele é a luz que brilha, é o que Cristo está dizendo, é a chequená de Deus. Pedro, Tiago e João tiveram essa experiência em vida, em vida, representando a igreja, representando os mártires daqueles que morreram por Cristo, representando aqueles que morreram por velhice, mas que não abandonaram a Cristo. Está aqui, estão aqui essas experiências para eu e você compreender que a chequená de Deus, nós estamos seguindo a um Cristo que prometeu voltar para Jerusalém, para padecer das mãos de muitos líderes religiosos, sacerdotes, saduceus, do sinédrio, morrer na cruz, mas ao terceiro dia, ressuscitar e voltar para a sua glória.